Música Estamos em Umarama, na manhã desta sexta-feira, 1º de março de 2019, no auditório da Prefeitura Municipal de Umarama. Aqui será realizada a eleição da AME-Rios, a Associação dos Municípios do Entre Rios. Hoje, o prefeito Darlan Escalco de Pérola, que esteve à frente da AME-Rios por um ano, deixa a presidência e está como candidato único e estará sendo eleito, porque tudo indica, o prefeito de Brasilândia, o prefeito Márcio Marcolino, que estava como vice-presidente junto com o Darlan e agora assume. Há uma expectativa grande aqui nesta reunião e os prefeitos da região estão chegando para essa eleição e uma perspectiva muito grande porque o prefeito de Pérola, Darlan Escalco, está cotado, indicado pelo governador Ratinho Júnior, para ser o presidente da MP, Associação dos Municípios do Paraná. Então nós vamos participar desta eleição e você vai poder acompanhar os detalhes. Não havendo os prefeitos para usar a palavra, nós vamos dar sequência e vamos à leitura da chapa. Conforme o estatuto até o início da sessão extraordinária, a única chapa é cadastrada e nós queremos aqui agradecer os prefeitos pela orgulha, pela união, e eu vou estar lendo aqui a chapa registrada. Então, a próxima gestão terá como, na chapa completa, encabeçando a chapa, como presidente, Márcio Juliano Marconino, prefeito de Brasilândia do Sul, primeiro vice-presidente, Aliro Mistura, prefeito de Francisco Alves, segundo vice-presidente, Roberto da Silva, prefeito de Porã, secretário Elis Bezerra de Araújo, de Maria Helena, prefeito de Maria Helena, tesoureiro, Valdir Dalmo Martins, o Periquito, prefeito de Esperança Nova, conselho fiscal, Marcos Alex de Oliveira, prefeito de Caraíma, Mário Júlio Cazuda Silva, prefeito de Capesal do Sul, Nilson Cardoso, prefeito de Mariluz, Almir de Almeida, prefeito de Peraubal, Cláudio Sidney de Lima, prefeito de Itapira, continuando com o conselho, o José Carlos Baraldi, prefeito de São Jorge Patrocínio, Valdemar dos Santos Ribeiro Filho, para quem não conhece o Fofão, prefeito de Chambrei, João Jorge Sossai, prefeito de Douradina, Claudelir Gervasone, prefeito de Antônia, e Alexandre Tocena, prefeito de Cidade Gaúcha. Essa é a chapa montada, na Meriluza a única chapa. Mais uma vez eu quero agradecer, e antes de abrir a votação, por muito tempo a nossa região, a eleição da Meriluza e do CISA, e com todo o respeito aos deputados que estão aqui, virava uma briga política. O deputado que tinha mais força para definir quem seria o presidente, e a gente não ganha nada com isso. Então, a associação, os prefeitos foram eleitos pela população para representar a sua cidade, e por bastante tempo, já há vários anos, nós temos conduzido de conversar para que tenha uma sequência à administração da Meriluza, com os mesmos objetivos, com o mesmo respeito, com a harmonia. Então, de antemão, hoje, a pré-votação, já quero parabenizar o Márcio, pela condução, e ter unido os nossos prefeitos mais uma vez, para que nós tenhamos unidade, a palavra certa é unidade, união para conduzir os objetivos dos nossos municípios. Então, como presidente da Assembleia, atenção, senhores prefeitos, eu coloco em votação a chapa anteriormente lida por mim. Aqueles que concordam com a chapa, permaneçam como estão. Aqueles que discordam, que você manifesta de pé. Se alguém levantar o Márcio, dá um palmo, não sei se depois. Eu não vou fazer rapidinho, não vou perguntar, não tem mais ninguém para você levantar. É brincadeira. Gente, com certeza aprovado por aclamação, por unanimidade, um salve de palmas. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus. Agradecer a Deus porque tudo que acontece na nossa vida, ele inicialmente tem um propósito. e se hoje eu estou aqui com a união dos meus amigos prefeitos, representando essa importante entidade, é porque Deus, com certeza, tem um propósito para nós. E o Cláudio falava muito bem, viu Cláudio? Lembrava da necessidade da união da nossa região. E eu digo que esse trabalho já foi iniciado pelo Darlan. Darlan foi uma pessoa que, em todos os seus momentos, ele conduziu para a união dos prefeitos da nossa região. E eu quero, Darlan, dar continuidade a esse trabalho. Quero que a nossa entidade, Caio Bairros, seja uma entidade reconhecida em todo o Estado do Paraná. Porque nós temos uma região de pessoas comprometidas, uma região em pleno desenvolvimento. E nós vamos lutar muito todos os dias para que essa região seja ainda mais forte que o Celso. Temos pautas coletivas a ser seguidas. Está aqui o Sérgio. A 323 é uma bandeira de toda a nossa região e nós não vamos parar de lutar com isso. Temos boas notícias já. Nosso governador já sinalizou grandes projetos para a região. Temos a questão do aeroporto e todas as outras demandas que possam aparecer. A partir de hoje, meus amigos e prefeitos, eu, além de brasileiro, eu represento a cada um dos municípios de vocês. Onde eu for, por onde eu passar, eu levarei o nome da nossa região. Então, agradeço a confiança de vocês, agradeço o carinho que vocês têm por mim, de maneira aí, sem problema. Só o Robertinho, né, Robertinho? Robertinho, não sei, ele queria levantar, mas, né, estou brincando, Robertinho. Robertinho, grande parceiro também. Então, nós vivemos um grande momento. E, assim, para anunciar, acho que a nossa, não deu muito tempo, mas nós já começamos aí juntamente com o Darlan, está aqui o Milton, aliás, presidente da Sociedade Federal de Moarama. já na Expo Moarama desse ano, a Merrius vai contar com um standard lá, voltado para todos os prefeitos, para cada um de vocês, um espaço dedicado aos secretários de governo, às autoridades, para que as pessoas possam conhecer um pouquinho mais da Merrius. Porque muitas vezes a gente fala da Merrius e muita gente ainda não sabe da importância dessa entidade. E esse standard já começa a partir das sete da noite, vai estar aberto lá com toda a nossa equipe, com a Viviane, com o doutor que está aqui também, e vamos estar lá para atender os prefeitos, receber as autoridades. Será um momento de troca de informações, de alegria, para que a gente possa, Darlan, iniciar esse trabalho que a gente tem de união da nossa região. Eu não acredito que uma região ela possa se prosperar, ela possa se desenvolver, se todas as entidades, todos os seus representantes, eles não tiverem união. Então nós vamos fazer esse trabalho. Já vou estar pleiteando junto ao governador uma reunião para os 24 municípios da Merrius para que a gente possa sentar na mesa do governador e conversar com os pleitos da nossa região. E eu digo para vocês, gente, a nossa região nunca teve um momento tão importante. Temos aqui o Darlan, que vai representar todos os prefeitos do Paraná, Cardoso já está representando todos os consórcios do Paraná, então nós estamos tendo representatividade do nosso Estado e é isso que a gente quer. Então convido todos vocês para visitarem o nosso estando lá da Merrius a partir do dia 7, as portas estarão abertas a cada um de vocês. Agradeço a confiança mais uma vez de todos os meus amigos prefeitos e já vamos começar a união, meus amigos, de 8 a 11 lá na Marcha dos Prefeitos, vamos estar juntos lá em Brasília apoiando a nossa entidade nacional para que a gente possa colher os frutos para os nossos municípios. E aqui, Marcel, já faço o primeiro pedido para você pelo trânsito que você tem na Itaipu, pelo trânsito que você tem nessa entidade, para que marque uma reunião para a gente, para que a gente possa estar solicitando a inclusão dos municípios da Mayrius também no projeto de hoje. Eu acho injusto, né, todos os municípios contribuem com a Itaipu nacional e apenas 54 municípios são beneficiados. Tem projetos importantes de conservação de nascentes, de bacias, então eu acho que a Itaipu pode colaborar muito. e nós temos aqui o rio Piquiri, o rio Ivaí, que com certeza, como o Claudio lembrou muito bem, se esses rios não estiverem conservados, com certeza, a vida útil da Itaipu também vai diminuir. Então, gente, muito obrigado, conto com vocês que estarei à disposição de cada um de vocês. Muito obrigado, tenham todos um bom dia. Estamos aqui com o prefeito Márcio Marcolino de Brasilândia do Sul. Prefeito, agora eleito presidente da AMERIUS. Quais são as palavras que o senhor pode trazer ao canal AMERIUS sobre essa eleição? Primeiramente, um bom dia especial aí a todo o pessoal do canal AMERIUS. Olha, hoje é um momento de gratidão, né, estou me sentindo agradecido aqui pela confiança dos meus amigos prefeitos e ter me conduzido a presidente dessa importante instituição, chapa única, né, mostrando realmente o fortalecimento da nossa região e aquilo que eu falei nas minhas palavras, eu vou lutar muito para que a AMERIUS seja uma entidade ainda mais reconhecida, que a gente possa ter força aí junto do governo do estado, do governo federal, de entidades como a Itaipu e o nacional para que a gente possa pleitear recursos para a nossa região. prefeito Márcio, e qual a principal meta sua diante da AMERIUS nesse próximo ano? Olha, nós temos aí, eu quero principalmente a união dos prefeitos, eu acredito que uma região ela só pode ser próspera, ela só pode se desenvolver se a gente tiver união, porque cada município faz um bom trabalho lá dentro do seu município, mas muitas vezes esse trabalho é isolado, então o que a gente quer? a gente quer unir realmente esses prefeitos para que a gente possa criar boas práticas para a região, aquilo que está dando certo em algum município, que seja expandido para os demais municípios e também na busca dos recursos. Uma coisa é um prefeito ir lá e solicitar recursos para a região, outra coisa é a gente sentar os 24 prefeitos na mesa do governador e solicitar. Então é isso que eu quero fazer, quero unir a nossa entidade para que a gente possa juntamente com o governo do estado, governo federal, Itaipu, buscar recursos para a nossa região. Prefeito, a infraestrutura sempre é muito importante para uma região. Aqui na nossa região há uma carência de estrada, ou seja, há um projeto da PR323, também de aeroporto. Como que é a sua gestão, como que é a sua intenção de trabalhar com os demais prefeitos para alcançar esse objetivo? Olha, você disse muito bem, é uma região, ela só se desenvolve, ela só vai para frente se ela tiver infraestrutura. E aqui nós temos alguns gargalos, a nossa região é uma região, é um lugar onde vem escoamento do Mato Grosso, a nossa 323 é uma linha de grande transporte e nós precisamos de melhorias. Mas já estivemos com o governador Ratinho tratando disso e ele sinalizou de maneira bem pontual, não com promessa, mas sim com maneira objetiva pegou o seu secretário do DR e determinou que a PR323 seja uma prioridade no seu governo, então a gente está muito confiante. Então o que é o nosso papel? É cobrar, é juntar os prefeitos, juntar os segmentos da sociedade e a gente cobrar essas benfeitorias. O aeroporto, o prefeito Celso aqui de Moarama está conduzindo muito bem o processo, a gente acredita que até julho, agosto, já temos voos comerciais saindo aqui de Moarama, então estamos muito felizes. E é isso que é o nosso trabalho, é expandir e lutar por essa região. Com essa infraestrutura é mais fácil trazer o empresário, o empreendedor de outras regiões para investir aqui, né? Com toda certeza, o empresário quando ele pensa em estar vindo para uma região, ele já olha a logística de aeroporto, ele vê as condições da estrada e de repente essa deficiência acaba atrapalhando o desenvolvimento. Então é por isso que a gente tem que lutar, que a gente tenha rodovias de qualidade, aeroportos funcionais para que a gente possa, porque a nossa região, nossa região é muito rica, nossa região é uma região extremamente produtiva, é uma região que nós temos, o turismo é muito forte, muito forte, se você pegar aí desde a questão de Autônia, Icaraíma, vários municípios banhados pelo rio Paraná e o turismo é muito forte, a gente tem que fortalecer isso, a gente precisa mostrar a nossa região, porque as pessoas não vão vir aqui de paraquedas por acaso, a gente precisa de ter uma comunicação legal, mostrar que nessa região do Paraná tem bons restaurantes, tem bons rios, tem uma estrutura legal e esse é o nosso trabalho. Presidente Márcio Marcolino, nós do canal Amirios gostaríamos de parabenizá-lo por esta eleição e por estar à frente da Amirios e gostaríamos de colocar como um canal de comunicação à disposição da sua presidência. Olha, eu que agradeço, na verdade, o canal Amirios porque vocês já fazem um trabalho espetacular, sempre estão aí nos eventos importantes na nossa região e com certeza as portas da Amirios estão abertas para que a gente possa, através desse importante veículo de comunicação, divulgar toda a nossa região, viu? Muito obrigado. E o passo agora é eleger o Darlan como presidente da MP? Com certeza, temos aí até dia 26 de abril para conduzir, mas está bem conduzido, o Darlan menino articulado e vai dar certo. Nossa região aí vai ter um grande representante lá na MP. Muito obrigado, prefeito e presidente da Amirios. Eu que agradeço mais uma vez o carinho de vocês. Prefeito Darlan Scalco, o senhor estava há um ano como presidente aqui da Amirios e hoje fazendo a entrega desse bastão para o seu vice-presidente. como foi esse período de gestão e essa passagem para a nova presidência? Olha, primeiramente agradecer a presença de vocês aqui. Eu me sinto muito honrado, muito feliz de ter representado meus colegas prefeitos nesse um ano que se passou. Primeiramente explicar que a Amirios é a associação dos municípios onde o presidente tem que ser um prefeito. Então ele não deixa de ser prefeito da sua cidade e tem que arrumar um tempo para cuidar dos assuntos coletivos. E é por isso que tem que ter essa alternância no poder mas não perder os objetivos principais que é a união e eu me sinto feliz de ter plantado essa semente da união do cooperativismo que eu trabalhei 12 anos em cooperativa eu não tenho dúvida que o caminho é a coletividade e a união. Então essa união que nós tivemos para conduzir esse um ano os investimentos que foram feitos para que realmente a gente consiga conversar numa mesa com prefeitos reservar uma hora daquele tempo para a gente conversar. E antes ficava meio vago não era fácil. A questão de padronização de tomadas de decisão por exemplo o ITR tem município vizinho que na rua na estrada de frente é um valor aqui é um valor o proprietário da frente é outro e a terra é a mesma então a gente procurou padronizar algumas situações tomadas de decisão quanto ao reajuste dos servidores e eu acho que duas ideias principais que é a duplicação da 323 nós temos que os prefeitos estarem juntos eu acho que não precisa nem conscientizar mais não precisa perguntar para as pessoas se eles querem a 323 o momento não é conscientizar é nós estarmos juntos para poder ver qual o melhor projeto para que ela realmente vai acontecer o governador já disse isso já está junto com o governo federal nós ganhamos aí dois, três anos de evolução porque vai ser feita a concessão federal da 323 então já andou muito o governador tem como prioridade número um essa 323 em termos de infraestrutura então isso é uma bandeira que nós temos que todos os prefeitos juntos que é a melhor para a nossa população e acho que o que mais me credenciou para poder estar não só entregando a Merrius mas indo para disputar uma eleição na AMP que é a Associação dos Municípios do Paraná onde o presidente é um prefeito e que representa não só de uma região e sim todos os prefeitos do Paraná vai estar em conversa com o governo federal com o presidente com ministros no estado uma fala direta com o governador para poder reivindicar situações que transporte coletivo enfim coisas que não é problema de Pérola de Autônia de Moarama é problema de todos os municípios do Paraná então eu estou muito feliz de estar fazendo isso e o que me credenciou foi um consórcio eu acredito que nós estamos criando aqui que a associação você tem barreiras geográficas não tem como Moarama pertencer à associação de Curitiba mas um consórcio quanto mais municípios mais você divide exemplo se eu faço uma contratação em Pérola de 10 mil reais para determinado serviço se eu fizer a mesma e pagar 20 aqui num consórcio eu vou dividir para 24 municípios sai menos de mil reais para cada município é fazer negociações em escala para diminuir a despesa e diminuir a despesa automaticamente sobrará mais recursos para investir aí em cada particularidade do município e esse consórcio dando certo se Deus quiser a MP nós vamos estar transferindo a sede para Curitiba e tentar colocar todos os municípios do Paraná e fazer com que o próprio governo do estado ajude os municípios através do consórcio é uma ferramenta que o Ministério Público vê isso é mais transparente a associação você faz contratação com três orçamentos um consórcio porque é uma cidade particular o consórcio você tem que fazer licitação portal transparência tem que ter prestação de conta então é fazer aquilo que determina a lei mas fazendo de uma maneira que aquilo que os municípios precisam trazer procurando sempre qualidade de vida para a nossa população a gente que representa que fomos honrados em cada cidade para representar o nosso povo é lutar cada dia mais para trazer qualidade de vida para as nossas pessoas para as nossas famílias Prefeito Darlan saindo agora da Amerios 224 municípios por um desafio da MP de 399 municípios como é isso? olha é eu diria que é algo muito desafiador você eu confesso que tem município faça esse exercício pega a lista dos 399 municípios do Paraná tem município que você nunca ouviu falar tem município que eu vi que eu não sabia que existia ou então imaginava que seria em outro estado o estado do Paraná é uma imensidão é algo muito grande mas tem algo que nos une que é o municipalismo que é as dificuldades que todos têm e realmente é um desafio o governo está junto com a gente ele sabe que teremos pautas que vamos ter que cobrar o governo para que ele regularize lógico que não é do governador é do governo do estado mas que nós temos que ter afinidade credibilidade e harmonia para conversar hoje não funciona nada antigamente na política quem falava mais alto e às vezes agredindo o adversário é quem se sobressaía e hoje a população é quem tem bons projetos boas ideias e é isso que a gente quer é defender o municipalismo porque somos brasileiros paranaenses mas moramos numa cidade a população não fala com o governador não fala com o presidente ela fala com os vereadores e com o prefeito então é aproximar colocar a nossa realidade mas com credibilidade com respeito com harmonia para aquilo que os municípios precisam a gente está é um desafio muito grande mas eu estou muito feliz gosto de desafios amo minha cidade Pérola da qual eu sou o prefeito vou continuar até o final do mandato se Deus quiser mas agora com esse desafio maior que para mim é uma honra de estar sendo o candidato representando os 399 municípios do Paraná e para a região é muito importante hoje o atual presidente fica lá no sudoeste então hoje e tem tudo para que na próxima eleição se Deus quiser o próximo presidente da MP seja aqui da EMEI isso é importante na fala com o governo naquilo que a gente precisa para a nossa região e você está presente nas tomadas de atitude de ação do governo para que a gente busque cada vez mais melhorias para a nossa região e em especial melhorar a qualidade de vida da nossa população é esse o objetivo Prefeito com certeza alguma das suas ações chamou a atenção do governador Ratinho qual a que na sua opinião que se destacou para que você fosse colocado como o indicado dele para a MP Olha, veja bem eu acho que por muito tempo nós vivemos na política uma política antiga de brigas de falar alto de se lutar por sigla partidária ela é preciso devido ao período eleitoral você tem que ter um partido para você ser candidato mas a partir do momento que você é eleito você representa uma população o meu partido é pérola hoje não pode ser só a minha sigla eu não sou o prefeito só daqueles que votaram em mim sim aqueles que não votaram em mim que teve os seus que é de direito os seus pensamentos que talvez para eles eu não seria a melhor opção mas eleito sendo eu sou prefeito de todos e isso com todos os meus colegas prefeitos então acho que primeiro mudança de pensamento então uma política nova de respeito a todas as pessoas independente de quem ela votou de sigla partidária trabalho em união coletividade com os prefeitos e pensar de uma maneira nova inovadora eu acredito que com pensamento igual do governo porque ele se você pegar o nosso governador e analisar a vida financeira dele ele não precisava estar onde ele está eu diria que duas gerações para frente dele já tem a vida resolvida mas ele gosta de gente e ele quer fazer então eu acredito que nós aprendemos dos nossos pais que você tem que vender para quem quer comprar e nós temos que estar junto de pessoas que queiram fazer mas queiram fazer para todos não algo pessoal porque eu aprendi na vida que o resultado coletivo ele vai iluminar a individualidade se você trabalhar junto você vai aparecer também agora quando você tenta ser estrela sozinho nada vai acontecer então acho que esse pensamento igual ao do governador que quer trabalhar a nível de consórcio com os municípios ajudar mais entendeu eu acho que bateu com com o plano de governo dele pelo companheirismo também sabe que nós a gente trabalhou na coordenação dele aqui mas ele me conhece sabe que assim nós sabemos dividir a amizade a afinidade que a gente tem com os trabalhos ele como governo nós como prefeito agora representando todos os prefeitos de ir com respeito com harmonia buscar a melhoria que nós precisamos eu acho que foi nesse pensamento de linhagem moderna de maneira diferente de fazer a política não precisa bater ninguém eu não preciso agredir qualquer adversário para que eu apareça eu acho que ele fez isso muito bem na sua campanha e eu acredito que é isso plantando a semente da união juntos nós seremos fortes se for para dividir a gente não chega em lugar nenhum prefeito o senhor está no sétimo ano iniciando o sétimo ano na sua administração em Pérola e pelo que a gente percebe uma grande transformação no município agora também com a chegada da Mafio que vai se instalar quais são os projetos que tem novidade que o senhor poderia adiantar em relação até o final do seu mandato para Pérola veja bem eu procurei fazer sempre uma política diferente e o que eu estou focado em Pérola é naquilo que eu me comprometi com a população em 2016 quando eu fui candidato eu fiz um plano de governo registrado em cartório estão lá as minhas ações o meu sonho é chegar em 2020 na hora que eu entregar a prefeitura com as mesmas ações e colocar a foto antes quando eu me comprometi e depois do realizado é isso que a gente quer fazer então a gente cansou de prometer prometer e não conseguiu fazer existem as adversidades que acontecem no primeiro momento por exemplo vem a chuva aumenta um monte de buraco na rua você quer tapar mas você precisa de uma empresa que faça material e tudo mais então nós licitamos ontem e agora para poder o serviço de manutenção é uma situação que tem que constar sempre mas eu acredito que a transformação primeiro da política a partir do momento que nós somos eleitos desde o meu primeiro dia eu trabalhei para todos os perolenses não só para o grupo que me elegeu e as pessoas que votaram em mim sabia que eu ia ser assim porque eu não menti então acho que quando você respeita o seu adversário e faz com que o deputado do seu adversário também traga recursos para a sua cidade e valorize ele independente de ele ser seu adversário a cidade começa a ganhar porque nós vivemos num momento no passado que o prefeito não deixava o deputado do adversário chegar na cidade porque ele ia aparecer e tinha um receio de tentar encobrir o adversário e nós não pensamos assim pelo contrário nós vamos buscar recursos dividimos o nosso grupo politicamente para que cada vereador tivesse seu deputado e cada um pedisse um pedacinho e isso o Pérola começou a se transformar e aí vem a maior necessidade hoje é emprego nós temos uma mão de obra concentrada hoje na facção que está passando um momento difícil mas às vezes as pessoas até cobram que o prefeito tem que trazer a empresa como se tivesse uma empresa no Brasil esperando o prefeito de Pérola chegar para vir para Pérola e não é assim as coisas estão difíceis com muito trabalho o Amafio já declarou lá em 2016 saiu a licença prévia do IAP agora no final do ano nós já vamos estamos recitando o posto artesiano já que é a obrigação do município a energia também e já estamos mexendo no terreno se Deus quiser até final de 2019 acabou atrasando um pouquinho a obra mas assim são 25 milhões de investimento é um pouco de mudança também de ramo de atividade sem ser só na facção e tem muitas benfeitorias que eu sei já o que vai acontecer mas a gente não antecipa porque não depende só de você tem licitação tem o governo assinar mas assim eu já consegui asfaltar a rua Carlos Gomes que o mundo falava que era promessa de político estar lá asfaltado nós somos a primeira vila rural do estado do Paraná asfaltada com recurso do estado recurso do governo investimento da infraestrutura na saúde vai ter o prédio da assistência social que nós vamos construir recap vamos fechar a cidade 100% asfaltada e já nesse mês de março nós vamos iniciar a maior conservação de estado da história do município nós vamos concentrar porque se você está com a cidade asfaltada o maquinário sobra só para a estrada rural devido a chuva nós estamos com a estrada desde setembro outubro quando as máquinas pararam para a revisão as estradas estão em uma situação mais calamitosa então a gente tem que pegar isso mas enfim trabalhar até o último dia procurando cumprir o plano de governo e entregar se Deus quiser da melhor maneira possível faltam 22 folhas de pagamento e 2 décimo terceiro para me entregar o mandato eu agradeço a Deus todo mês quando eu consigo fazer o pagamento dos servidores porque não está fácil tem dia que você a noite que você não dorme hoje tem o facebook e as vezes pessoas que tem que cobrar eu acredito que tem que cobrar embora tenha um canal específico para isso mas as vezes as pessoas se manifestam e tem alguns injustos também que não sabem nem o que está acontecendo hoje a internet aceita tudo mas Deus na frente concentrado ele sabe do meu coração sabe do que a gente quer fazer a população confiou e eu estou muito feliz eu tenho certeza que nós transformamos a nossa cidade e vamos melhorar ainda mais para que o próximo prefeito seja melhor que eu e passe e cada vez mais a nossa cidade cresça não só Pérola mas toda a nossa região prefeito Darlan muito obrigado pela sua entrevista nós do canal Homem Rios queremos deixar nosso canal de comunicação aberto para sua gestão e desejamos que nessa eleição agora em Curitiba da MP seja favorável e você possa estar coordenando toda a associação dos municípios do Paraná e o nosso canal aqui gostaria de estar junto eu que agradeço o espaço a oportunidade vocês são sempre bem vindos já vou comentar de vocês até para o próximo presidente para que vocês estejam juntos e eu só tenho a agradecer eu tenho certeza que se Deus quiser dar tudo certo lá nós vamos estar juntos em todos os desafios para frente muito obrigado Deus abençoe nós estamos aqui com o prefeito Robertinho da cidade de Porã e também é o segundo vice presidente aqui da Homem Rios prefeito Robertinho como que o senhor acompanhou essa eleição aqui na sede da em Humarama foi um momento muito bom reunião de 22 prefeitos dos 24 que fazem parte da nossa associação está se encerrando hoje o mandato do prefeito da Arlan que é do município de Pera do qual está deixando a Homem Rios e está assumindo agora a candidatura com a previsão de ser candidato único pela MP no estado do Paraná isso mostra a força da nossa região mostra uma grande representação acima de tudo hoje o prefeito Márcio de Brasilândia que é um cara que está preparado para assumir esse mandato da May Rios estamos juntos ele como presidente tem o vice primeiro vice que é o Alírio de Franskovs eu como segundo vice já estou tratando algumas coisas com ele e nós vamos estar trabalhando alguns projetos para o desenvolvimento da nossa região prefeito a cidade de Porã está experimentando um grande desenvolvimento a gente tem acompanhado e principalmente agora com a implantação do abatedouro de frango isso vai repercutir muito além de Porã para toda a região não é mesmo? com certeza nós preparamos o município de Porã para crescer nos dois primeiros anos de mandato a gente resolveu os problemas básicos de saúde, educação infraestrutura rural e infraestrutura urbana em todos os setores até na área social com a construção de residências de moradias para a nossa população e hoje nós já estamos há mais de três anos trabalhando no desenvolvimento então os programas grandes de pavimentação rural temos agora a faculdade que é a FIP Faculdade de Iporã já com dez cursos para atender Iporã e região e hoje a necessidade do Brasil é geração de emprego por isso nós estamos já há dois anos com o estudo e já estamos em fase de construção o barracão já está com 70% pronto com as unidades já preparadas para nos próximos 30 dias instalar os equipamentos inclusive parte dos equipamentos é uma parceria com o governo do estado e isso vai dar uma previsão de mil empregos para Iporã e região que envolve dez municípios que é Iporã e Altonia é Francisco Alves é Cafezal Esperança Nova São Jorge Patrocínio Pérola Brasilândia Alto Piquiri e Perobal todos esses municípios tem uma demanda de mais de 500 produtores que vão ser atendidos por essa unidade além de tudo mil empregos para Iporã e região que isso é o que necessita hoje que é que nós como gestor estamos buscando em breve o ano de 2020 nós vamos estar entregando essa empresa para gerar desenvolvimento econômico e sustentável desenvolvimento social e geração de emprego para a nossa população e essa eleição aqui da Amerios e a futura eleição do Darlan que está sendo indicado para a MP vai também contribuir para a nossa região? Olha ninguém trabalha sozinho as associações representam a região e por nós sozinhos não faz nada estamos aqui na Amerios falou muito bem o presidente Márcio que essa união faz a força e nós temos um presidente da MP da nossa região com certeza abre mais desenvolvimento mais investimento para a região que o Darlan é um cara empreendedor é um cara que tem feito um bom trabalho no município de Pera tem feito um bom trabalho na região fez um bom trabalho na Amerios e ele na MP vai trabalhar pela Amerios e para o todo Paraná Prefeito Robertinho olhando para o município a gente percebe que há um desenvolvimento na área do agronegócio e uma das ações suas foi a pavimentação de estradas rurais eu creio que essa é uma estratégia para atender essa necessidade e essa demanda do próprio município não é? o município de Porã na área rural ele tem uma extensão muito grande e uma das maiores indústrias que nós temos está na área rural que é a soja o milho o frango o leite o gado e todas as produções que lá existem hoje nosso investimento em infraestrutura rural além de dar aos moradores que lá estão sustentabilidade de tráfego nós também estamos dando sustentabilidade para o desenvolvimento da retirada dos grãos da retirada do frango e da retirada do gado do leite para as empresas que estão ali desenvolvendo o seu trabalho nós temos um hoje numa matemática de quando assumimos o município a gente tinha uma produção de 30 milhões de soja hoje nós estamos com 60 milhões de soja produzindo nós temos uma produção de 30 milhões de frango hoje nós estamos com 77 milhões de frango produzindo no campo por ano isso é um desenvolvimento muito grande que gera um retorno de CMS para o município que o município está investindo porque lá está rendendo uma grande riqueza para o município que é a produção de grãos e a produção da área agropecuária do frango tem o porco todos os setores que isso para os municípios de um porte igual a Iporã a gente qualifica isso como uma grande indústria que ela gera emprego renda de uma empresa social e gera imposto para o município Pedro Robertinho nós queríamos deixar o canal Homem Rios com um canal de comunicação aberto para a sua gestão para a sua administração porque sabemos que a sua influência da administração em Iporã tem gerado expectativas na própria região então o nosso canal o canal Homem Rios está aberto para a sua comunicação é uma alegria sempre estar aqui com vocês o canal Homem Rios é um canal muito influente na nossa região e nós temos buscado em Deus a força e buscado um grande trabalho para a gente poder fazer a diferença para aqueles que precisam que é a população de todos os nossos municípios na região agradeço a sua oportunidade um beijo no coração de vocês que Deus abençoe Música